Na tarde desta terça-feira, dia 22 de outubro, uma aeronave F-5M se acidentou em Natal, durante um voo de treinamento. A informação foi confirmada pela Força Aérea Brasileira, FAB, que acrescentou que o militar, antes de realizar o procedimento de ejeção da aeronave com sucesso, direcionou-a para uma região desabitada, havendo sido resgatado por equipe de salvamento da Força Aérea. Segundo a FAB, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, investigará o acidente a fim de identificar os possíveis fatores contribuintes para evitar que novas ocorrências semelhantes ocorram. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o avião pegando fogo antes de cair e o que aconteceu após a queda. Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte informou que combateu um incêndio em vegetação na comunidade de Pium, no município de Parnamirim, provocado pela queda da aeronave da Força Aérea Brasileira. Ainda segundo a nota do Corpo de Bombeiros, após o incêndio, equipes da FAB atuaram inicialmente no controle das chamas na aeronave. Em seguida, os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para conter o avanço do fogo na vegetação, a fim de evitar que se alastre para áreas próximas.